O Fernando mandou uma perguntinha aqui sobre o Dudu, se tem alguma situação com o Atlético. Cara, sem chance, vai renovar no Palmeiras, ele não quer sair do Palmeiras. O que ele ganha no Palmeiras hoje, o Atlético não vai pagar pra ele, porque é mais que o Hulk ganha no Atlético. Nem metade do que ele ganha lá. Impossível. Impossível? Impossível. Ah, então tá aí o recado pro Fernando. Então parece que ele tava meio no embrolho pra renovar, não renova. Não, mas ele tem contrato até o fim do ano, né? Brigaram lá, trocaram algumas acusações na última reunião que eles tiveram, mas ele vai ficar, ele quer ficar, vai ter uma reunião pós-copa. A gente dele tá viajando pra Copa do Mundo, assim que a gente dele voltar ele vai fechar com o Palmeiras. Fechou.